Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 E você pode olhar pra minha cara. Cuidado, só não vai congelar. Barulho pra batalha! Vocês ouviram as rimas por ordem de quem começou. Barulho pra quem mais gostou das rimas do Rafael. Barulhos para a senhora Old. Vamos lá, pera um só que vontade familiar. Barulhos para Rafael. Senhora Old. Rafael 1x0, terminou, começa. Tudo que vai! Volta! De novo, de novo. Tudo que vai! Chega junto só com o Beat Matheus. Tá favorável! De Valeria, de Valeria! De Valeria! Tá favorável! Tá favorável! Tá favorável! Cê não pega, pode pá, que quando eu chego pra improvisar Cê não pega porque a mina também em brasa, ela também sabe rebolar Essa é a capita, nós é livre, pode pá que nós faz errei a pê Também faz um funk muito bolado, moleque, por isso que eu chego em brasa Nós tá no Brasil, nós tá em casa, cadê o beat? Nós tá em casa, pode pá que a gente chegue em brasa É cria de favela, moleque não remela, porque senão nós te botar em casa Essa é a capita, não desacredita porque nós temos o CD E de independente de qualquer fita, eu quero fazer o rap vencer Mano, cala sua boca de verdade, sabe que eu chego, a sua casa cai Sua rima não é boa, sua gesticulação é dancinha do kawai Vai lá, vai se fuder para lá, sem ir na maldade, você tá ligado Calma um pouco que eu vou te matar, sem ir na maldade, você tá ligado O que eu penso, olho pro seu rosto, faz a dancinha, você é magrinha A camisa é larga, é um coneco de poço Venha pra porra, você tá tirando, ela falou que vai dar minha mão Eu não entendi esse passinho, mano, é a magrinha, não o magrão A senhora onde eu vou amassando, porque vou soltar a minha voz, você parece aquela bruxa que fala E lá vamos nós Barulho pra batalha Vocês ouviram certo, na ordem de quem começou Barulhos pra quem mais gostou das rimas, a senhora onde Rafael, 2x0, vamos passar para a próxima fase Muito barulho pra senhora onde aí, família